W.A. Play Produções Seu ser do curador Não há salva de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Vai entre nós dois É a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Eu vou ser linda Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver as vidas Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Quero flores sem vida Seu sorriso a mim iluminar Eu quero flores sem vida Seu sorriso a mim iluminar Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Seu sorriso a mim iluminar Seu sorriso a mim iluminar Eu quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Um, um, um 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 Obrigado.